Não killam tijolo, é o CB na voz novamente, tá ciente? Vai vendo As mina pira, no som dos vagabundo Nossa quadrilha tá unida e no bonde é só os malucos As mina pira, quando vê que é bom É o bonde do RB e o CB e os meus parceiro é pesadão Salve meu parça, me passa o pique que eu vou fazer fumaça Fogo na vela, se os cana passar disfarça Desoi o clope na blunt e derrete o racha Puxa, prende, solta e passa e deixa subir a fumaça Nós tá no jogo, no time, é só os loucos, menino é a beat Doze é tipo um speedbo nervoso Não peita, respeita, não paga pra ver Ficar tranquilinho é melhor pra você Sai do meu caminho ou vai se perder E o encontro tu sabe onde é que vai ser Sente a pancada da voz Pira e viaja nessa melodia Direto, oeste, norte, sul Sei que a nossa quadrilha tá unida Nós somos os monstros, os reis dessa trilha Plant gold, Red Bull Nós somos o flow, a levada, a batida A revolta dos loucos lá do lado sul As mina pira, no som dos vagabundo Nossa quadrilha tá unida e no bonde é só os malucos As mina pira, quando vê que é bom A bonde do R, B e o C, B e os meus parceiro é pesadão Oh, 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 oh As mina pira, no som dos vagabundos Nossa quadrilha tá unida e no bonde é só os malucos As mina pira, quando vê que é bom A bonde do R, B e o C, B e os meus parceiro é pesadão Oh, 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 oh Originalmente, original, vai vendo DJ Dael na batida e o CB na voz Segura a pancada pesada, é a zona sul e quem destrói é nós Se ligou? Salve meu parça Me passa o pique que eu vou fazer fumaça Fogo na vela, se os cana passar, disfarça Desoi o clope na blunt e derrete o racha Puxa, prende, solta e passa e deixa subir a fumaça Nós tá no jogo, no time, é só os loucos, menino É aptidoso, é tipo um speed, tipo nervoso Não beita, respeita, não paga pra ver Ficar tranquilinho é melhor pra você Sai do meu caminho ou vai se perder E o encontro tu sabe onde é que vai ser Sente a pancada da voz, pira e viaja nessa melodia Direto oeste, norte, sul Cê que é a nossa quadrilha tá unida Nós somos os monstros dos reis dessa trilha Plant code, Red Bull Nós somos o flow, a levada, a batida, a revolta Dos louco lá do lado sul As mina pira No som dos vagabundo Nossa quadrilha tá unida E no bonde é só os malucos As mina pira Quando vê que é bom O bonde do R, B e o C, B e os meus parceiro é pesadão Oh, oh, oh Parceiro é pesadão Originalmente original, vai vendo O bonde do R, B e o C, B e o C, B e o C, B e o C, B e os meus parceiro é pesadão Originalmente original, vai vendo Esse moleque é foda, mas monstro que o tsunami É o Murilo Azevedo, terror da fonte do funk Tamo junto Originalmente original, é nóis Ha, ha, ha